Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de DJ Saxman No dia de ontem, fez um ano que nós perdemos o saxofonista da banda Forro Boys E vamos falar mais um pouco sobre esse assunto Pois é rapaziada, como vocês sabem, DJ Saxman Ele que era o saxofonista da banda Forro Boys Começou ali juntamente com o Roger, Thiago Jonathan e com o Marcos Bahia Ele fez história aí onde seus solos ficaram eternizados na história da banda E no ano de 2021, como eu falei pra vocês Mas precisamente no dia 1º de maio nós perdemos ele No dia do trabalhador, infelizmente uma notícia que eu trouxe na época E deixou muita gente triste, velho E como eu falei pra vocês anteriormente No dia de ontem, fez um ano que nós perdemos ele E alguns cantores da banda resolveram aí fazer uma homenagem Eu achei isso muito interessante E o primeiro cantor que resolveu fazer uma homenagem a DJ Saxman Foi Roger, como vocês sabem, Roger estava desde o início ali com ele E Roger era um dos seus melhores amigos E aqui Roger foi lá, postou um vídeo dele com um solo de DJ falando assim Hoje faz um ano que nosso querido Saxman partiu Saudades Eu vou deixar o vídeo que Roger deixou Pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada, como vocês viram aí Foi esse vídeo aí que Roger deixou Como vocês sabem, Roger Quando o DJ Saxman, se eu não me engano Quando ele faleceu Roger já estava fora da banda E outra pessoa também que fez uma homenagem Muito interessante Ele parou o show e falou algumas palavras Foi Ron Yvon Como vocês sabem, Ron Yvon hoje está na frente da banda Juntamente com o Jason Eu achei muito interessante também E resolvi mostrar aí pra vocês A gente está aqui hoje Nessa festa linda, maravilhosa, casa cheia Motivo de alegria, a gente está aqui se divertindo Mas a gente aqui do Forró Boys E vocês que conhecem e acompanham a nossa carreira Sabem que a gente perdeu um grande parceiro Um grande integrante da banda Que foi o Saxman O DJ Saxman Infelizmente hoje está completando um ano Que ele partiu, né? Que Deus o tenha Com certeza ele está lá no céu Com certeza ele está lá no céu Tocando aquele sax maravilhoso Porque ele sempre fez com o Forró Boys Com vocês, com carinho muito grande Com vocês, tá bom? Então, é um momento de alegria A gente fica triste por ter perdido o Saxman Mas ao mesmo tempo A gente sabe que ele está do lado do nosso papai do céu E com certeza está brigando lá Fazendo o que ele mais sabia Era isso aí, né? Era fazer aquele Chegava na frente assim, ó Como é que era? Era diferenciado o homem, viu? Não precisava de dançarina Não precisava de nada O homem chegava no palco E constava federal Era diferenciado O que você tem? Estamos juntos? Sendo juntos? Vamos embora Sucesso! Sucesso! Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Rony e vão fazendo essa homenagem A DJ Saxman O ex-saxofonista da banda Forró Boys E assim, rapaziada Até o dia de hoje As pessoas têm uma certa curiosidade De saber de que foi que ele faleceu Na época que eu trouxe o vídeo aqui no canal Eu acabei que eu não falei o motivo Porém, estava dando umas pesquisadas aqui De alguns sites Até porque eu acho que a família Não queria divulgar essa informação Mas acabei dando uma pesquisada Que saiu em diversos sites Inclusive lá no Facebook Que a causa de sua morte foi infarto Eu não sei se essa notícia É verídica É verdade ou não Mas eu acho que isso não importa O que importa mesmo É que seu legado Seja lembrado aí Pelo resto da vida Daqueles que viram DJ Saxman Tocar aí na banda Forró Boys Porque seus solos Os caras ficaram Como eu falei Ficaram eternizados Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Se você gosta do canal Emerson Easley Gostaria de obter mais informações Sobre o mundo do forró Do piseiro e do arrocha É só se inscrever em nosso canal aí E ativar o sininho de notificações Porque assim você vai ficar por dentro de tudo Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E ativar o sininho de notificações 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 E ativar o sininho de notificações